Oi meninas e meninos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu estou aqui pra contar pra vocês uma super, hiper, mega novidade E a novidade... Bom, vocês não acreditam Novidade Bom, é uma coisa que tá deixando vocês muito curiosos, hein? Vocês são muito curiosos Eu postei uma foto lá no Instagram Vem novidade por aí Muita gente fala, meu Deus, que novidade Vai ser encontrinho? Vai ser livro? O que será? E quem falou que até encontrinho está correto? Bom, gente, a gente vai ter o nosso primeiro encontrinho Caraca, que estranho Mas, antes de eu começar esse vídeo Chama os seus responsáveis pra assistir também Seu papai, sua mamãe, sua vovó, sua titia Vai lá, chama, eu vou esperar Mãe, vem ver o vídeo da Carol Vai ter encontrinho Bom, o nosso encontrinho vai ser no Shopping Nova América Aqui no Rio de Janeiro Ele vai ser dia 12 de outubro Dia das crianças, de 11 horas Até meio dia e meia E não fiquem preocupados Porque não vai ter distribuição de senha Eu vou atender todo mundo que for lá E eu vou adorar conversar com todos vocês E pra chegar no Shopping Nova América Tem um super acesso Porque vocês não acreditam Tem metrô dentro do shopping Sério, tem metrô dentro do shopping O encontrinho vai acontecer no setor E Na parte externa do shopping Do lado do restaurante Price Isso é Bom, eu espero todos vocês lá E cheguem cedo Porque o encontrinho vai ser bem diferente A gente vai poder conversar Tirar foto Brincar Gravar vídeo Sim, gente Brincar O encontrinho vai ser atividades Pra gente fazer juntas Lá vai ter DJ Lá vai ter DJ Oficina de bolhas de sabão gigante E a presença do nosso amigo Tijolinho Que é o mascote do Shopping Nova América E vocês acreditam que ele vai estar completando Um ano de idade no mesmo dia? Bom, e tudo isso vai ser grátis Você não paga nada pra se divertir comigo Quero ver todos lá Menina, menino A família toda E se você tiver irmão Irmã pequena Lá vai ter espaço para babies Então leve eles também Vai ser super legal Gente, ai eu tô tão ansiosa Bom, então chama a família toda Porque vai ser um evento bem organizado Do jeitinho que eu sonhei Pra gente se divertir muito De montão Então não esquece Dia 12 de outubro De 11 a meio dia e meia No Shopping Nova América Aqui do Rio E vocês tem um encontro marcado comigo Então chama a família toda Pra um evento bem organizado Vai ser maravilhoso encontrar todas vocês E você não pode ficar de fora dessa Esse dia vai ficar marcado, gente Coloca aqui nos comentários Se você vai E se você não é do Rio Você coloca aqui nos comentários Qual cidade você gostaria que eu fosse Bom, então foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Se gostaram, clique em gostei E não se esqueça de se inscrever no canal Beijos alegres e divertidos Pra todos vocês E até o próximo vídeo Eu espero todos vocês lá Tchau Então se corretivo como batom Se cai coroa Mostra o seu batom favorito Gostei 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 Gostei